Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo de Blocks Fruit, e mano, hoje estamos aqui para mais um vídeo Onde basicamente a gente continua a nossa saga aqui, tá ligado? Desbravando esse mundo de Blocks Fruit, onde a gente tenta desbloquear tudo, tá bom? E o negócio é o seguinte, meus amigos, tem um grupo meu, onde eu vou deixar aí na descrição, tá? Um grupo aqui no Roblox, onde eu vou tá desenvolvendo algumas roupinhas e tal, colocando lá pra vocês, demorou? E também eu queria falar pra vocês que tem o canal da Laura, minha namorada, onde eu sempre apareço lá, ela também tá fazendo uma série muito daora de Blocks Fruit E é lá onde eu disponibilizo o meu servidor aqui do Blocks Fruit pra você tá jogando comigo, então vai lá no canal dela que vai tá tudo aí na descrição Eu prometo que dessa vez eu vou deixar tudo, nossa, tem algum puzzle aqui, que ou vai dar pra fazer, ou... É... tipo assim, ou que já tem esse puzzle, ou não, mas é o seguinte, mano, tô aqui, no último vídeo, eu liberei a Mink V2, né? Que é essa raça, nossa senhora, que é essa raça maravilhosa, gostei pra caramba, mano, o dash bem, bem da hora e tal Mas ainda tem como a gente melhorar, tem como a gente colocar na Mink V3 Então hoje eu vou tá ensinando pra vocês como fazer isso, e basicamente, mano, você precisa tá aqui no novo mundo, né? Não pode tá no mundo antigo, não, tem que tá no novo, no mundo V2 aqui, tá ligado? Como você preferir chamar, e vamos dar, ó Deixa eu jogar bem ali na quininha, nossa, nem pá Vamos dali, bom, o primeiro passo que você precisa fazer é que você precisa de uma fruta Essa fruta, ela precisa ser mais cara do que um milhão, tá ligado? Você precisa pegar uma fruta que seja de, tipo, mais cara um milhão, tá? E você vai vir e vai fazer o que? Você vai vir e vai entregar pra este cara que fica aqui, tá? Ele tá com o nome de Misk e tal Você entrega essa fruta de um milhão pra ele Você vem aqui e fala com ele e tal Se você for com uma fruta que, ó, ele falou That was a nice fruit, né? A gente precisa, né, entregar a fruta pra ele, ele gostou Se fosse uma fruta ruim, com menos de um milhão, ele não teria gostado Depois disso, mano, você vai vir aqui e vai tentar derrotar esse bichão aqui Eu não sei se eu tanto derrotar o do Flamingo, mas eu vou tentar, véi Vamos ver se eu consigo, se eu conseguir vai ser bom Já tomei um Tá, deixa eu ficar de longe e tomar cuidado Tá, opa, errou Tá, deixa eu colocar o haki da visão de novo Vamos continuar mantendo essa distância Tá, agora, agora ele fica mais loucão, mano Tá, deixa eu jogar ele pra longe Ok Nossa, me acertou, cara, eu não posso Eu não posso ficar perto, véi É só ficar longe, mano Do Flamingo, pelo que eu percebi, é só você ficar longe Ah, ele vai me atacar, agora eu me lasquei Ele vai me atacar, mas eu preciso atacar ele Porque se eu não atacar, mano, ele vai regenerar a vida E isso não é uma coisa que a gente quer Então, ó, já tá com pouquinha vida Deixa eu matar ele Nossa Aí, derrotado com sucesso Do Flamingo, eu nunca pego nada Mas, ó, derrotamos aí o Do Flamingo Eu já tinha derrotado ele antes Mas agora eu solei ele com grande maestria Com grande desenvoltura É só você ficar correndo dele Mano, a Mink ajuda demais, tá ligado? Depois disso, você vai vir aqui Onde fica o Diamond Que é esse outro boss aqui Que, mano, é o primeiro boss Que tem pra gente poder derrotar Inclusive, eu vou até derrotar ele também Porque eu gosto de derrotar É... ele não tem nada a ver com a Mink Então, mano, eu vou derrotar ele de boaça Vamos dar umas porradas nele aqui Já toma aqui Toma aqui também Já toma uma sequência de pisada Aí agora já toma um bicudão Mano, o combo do Black Lag é muito pesado, cara Isso que eu ainda não tô conseguindo ativar o... O chama do diabo, né, véi? Já joga pra longe Nossa, vacilei É... apertei o C Então, mano, perdi Vamos terminar de reventar ele na porrada Cadê ele? Pronto Aí, derrotamos ele Tranquilamente Não precisava derrotar ele Mas ele eu derrotei porque eu queria Depois disso, você vai vir Aqui, ó Bem exatamente aqui atrás Aqui, se você for olhar Tem uma paredinha falsa Bem aqui, ó E aqui tem esse NPC Que é o que faz com que a gente consiga, né Evoluir as nossas raças pra V3 Cada raça vai pedir uma coisa A da minha que vai pedir algo bem diferente Deixa eu fazer aqui, ó Senhor Ok Ele vai... É... falar aqui o que eu tenho que fazer Estou interessado É... E é pra mim falar com ele Depois de pegar 30 baús Então agora eu vou ter que tá saindo aí Pelo mapa A procura de 30 baús Eu preciso pegar 30 baús do tesouro Então, mano Agora começa a minha missão Pra poder pegar esses 30 baús Eu não faço a mínima ideia Onde eu vou encontrar todos Eu já tô vendo um ali Vou pegar esse, ó Vamos contando um E vamos lá Eu sei que tem alguns aqui espalhados pela cidade Então eu vou pegar esses daqui Tá, não tem nenhum aqui Só que eu falei Ok Eu sei que pra cá Tem 3 Então vamos... Vamos lá 2 3 4 4 baús pegos com sucesso Aqui nesse meirinho também tem alguns Vamos ver Eu acho que aqui no café tinha um Aqui, ó 4 5 Esse aqui em cima tem mais outro 6 Eu quero ver se vale qualquer um Ou se precisa ser de ouro 7 8 8 Se for aqueles que tem a borda ouro Aí vai ser mais complicado Tá, já foram 8 Vamos lá, mano A esperança é a última que morre 8 8 baús Eu preciso achar 30 Então, mano Já vai acompanhando aqui comigo Que a gente vai meio que tentar achar tudo junto Tudo junto e misturado Vamos dar uma olhada se tem algum aqui por cima Se tiver algum Tá bem lá pra cima Aqui, ó 8 9 Tem aqui embaixo Então tá safe Tem esse boss aqui que eu nunca cheguei a derrotar, mano Vamos te derrotar Vai que você me droga uma capa Mano, a minha meta nesse jogo é conseguir uma capa, véi Porque eu não consigo nada, mano Toda vez eu sempre me lasco pra conseguir os negócios Eu nunca consigo nada, mano Ó, aqui tem outro 10 Eu acho que é 10, né O editor, ele vai deixar um contador aí, mano Porque o pai aqui pode acabar esquecendo Então vai ter um contador aí Que o editor vai deixar na tela pra vocês Não é porque caso, ó Eu esqueça Vamos dar Vamos lá, tá quase Nossa, vacilei, gostoso Ai, só porque eu quis fazer graça, tá Pelo menos a gente veio aqui E se eu não me engano Por aqui tem algum Não, eu... Ah, não, é aqui, ó Eu acho que foram 8 ou 10 Mas eu vou contar como 10 11 Vacilei derrotando aquele boss Tentando enfrentar aquele boss Nunca enfrentei ele Então não sei qual que é a melhor tática 11 Aqui, ó 12 13 Bom, bom, bom Bom, 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 bom Foram 13 Aqui já voltou 14 15 O daqui de cima demora mais um pouco Vamos ver se a gente encontra mais, né 16 Vamos ver se por aqui tem mais algum escondido Tem um smoke aqui que eu não vou derrotar Será que tem mais algum por aqui, mano? Eu não sei os spots de baú Ó, tem um aqui 17 Ah, a gente já passou da metade Mano, aqui tem um lugar Que eu acho que talvez poucas pessoas conheçam Vamos lá É aqui em cima, ó Tem como subir ali em cima, véi É, ultrapassei Mas é por ali Mano, uma coisa que poucos sabem É que tem como entrar aqui, ó E aqui dentro tem, ó Ah É, eu acho que dessa vez eu não vou conseguir sair daqui Mas se eu não me engano Nós estamos com 17 Tá, aqui agora já deve ter voltado alguns Então eu já vou pegando por aqui 18 19 20 21 22 Cara, tem uns baú que, mano É... As palmas é muito rápido 23 24 25 26 27 28 Ai, meu Deus Se a minha conta estiver correta Vai ficar faltando só um 29 Meu Deus Tá faltando só um, véi Aqui, ó Se minhas matemáticas estiver... Opa Se minhas matemáticas estiverem corretas Foram os 30 Deixa eu só falar com o bichão lá Vamos ver se minhas contas estão corretas Vamos ver se, tipo assim Precisa ser só baú dourado Sei lá Qualquer outra coisa Deixa eu entrar aqui Falar com você Deixa eu ver se foi 30 Nossa, é 2 milhões Mas vamos dá-lhe Paguei Ah, agora é minha habilidade Nossa, olha isso aqui Como é que eu tô veloz Nossa senhora, mano Pera aí Nossa, eu ganhei agilidade, mano Eu posso usar à vontade, tio Ah, por isso que eu ganho Nossa, o título Godspeed é da hora, hein Acho que eu vou aderí-lo, hein Deixa eu ver aqui embaixo, então Ativei sem querer Tá Godspeed É, agora sim, mano Sou o Godspeed Ai, minha orinha lilinha ficou preta Uou Que da hora, mano Tá, mas deixa eu falar pra vocês Exatamente o que a Mink V3 Ela nos dá Há uma falha que permite Manter o alcance extra Do traço do mesmo Depois de trocar a corrida Então se você vai trocar Certifico de ter Tá, isso aqui é uma outra coisa Enfim O Mink V3 Ele te dá habilidade e agilidade Você executará Quatro vezes a velocidade normal Tem duração de dez segundos E o tempo de espera é vinte e três Tá, é A gente basicamente Acho que só ganha essa agilidade É Agilidade é uma habilidade Que você recebe ao obter A raça É Quando você tem a V3 da Mink Ela aumenta a sua velocidade Para quatro Nossa, mano Eu fico muito doidão, véi E tem como eu ativar Por tipo Por 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 uma tecla Nossa, mano A gente liberou a Mink V3, cara Eu tô com a orelhinha preta Nossa Fiquei malado demais Mano Eu gostei da Mink Muita gente falou que eu não ia conseguir dar dash infinito Mas, mano Que não ia consumir Que tava escrito ali na época Porque, tipo Não que muita gente disse, né Mas tá escrito aqui Você vai correr mais rápido Dash tem um alcance maior Agora você pode dash infinitamente Tipo assim Eu acho que é isso, né Deixa eu ver em inglês se é dash mesmo É You can all dash infinitate Tipo Recupera bem rápido Não sei se era assim Mas, mano Gasta isso também Assim Gasta Gasta bastante Cara, mas eu gostei desse negócio da agilidade, véi É Mas na hora do PVP também não muda muita coisa Só mais pra, tipo Pra correr Pra se locomover Eu acredito que seja isso Tinha a Uman V3, né É Deixa eu ver o que que é a Uman É Nos dava de tão De tão Interessante Deixa eu ver A V3 É Ela desbloqueava a habilidade de último recurso Último recurso faz com que você Cause cerca de 1,5 a 2 vezes mais dano Quanto menor for sua saúde Maior será o dano É Tipo É É Se você for parar pra pensar Até que é OP Mas, mano A gente precisava deixar a nossa vida baixa Então, talvez não fosse tão interessante É Ainda tem mais estilos de De raça Ainda tem os Fishman Que eu ainda quero desbloquear Eu só não sei uma coisa Se agora Se eu mudar de raça E depois voltar Eu vou continuar com a Mink V3 Essa é uma dúvida que eu tenho Porque, mano Eu tenho muita vontade Às vezes de mudar Sei lá Testar outras Porque, mano Eu não quero ficar preso só na Mink Gostei do jeito que ela trata Porque, mano Eu dou um dashzão Muito do doido Muito do da hora E, mano Eu gostei Comentem aí o que vocês acharam E se você ainda não é inscrito no meu canal Já se inscreva Ativa aquela notificação Porque, mano Fala dois vídeos top todos os dias Mas é isso, gente Eu vou indo por aqui Um grande beijo Um abraço Até a próxima Mais valeu Tchau Tchau Tchau